Lembra do vídeo que eu falei para vocês? Linha contínua dupla, posso ir, só quem vai para a esquerda para adentrar, lote lindeiro, um estacionamento, uma garagem, qualquer outro lugar, se eu estiver saindo e pegar a direita para vir para outra pista no sentido contrário, vixe Maria, não dá não gente. Aí a infração de trânsito, aí fica complicado, prestem atenção. Ah Márcia, mas eu quero entrar naquela garagem que fica lá do outro lado, tem uma linha contínua dupla, não tem problema. Para, encosta mais para a esquerda, sinaliza, sinaliza antes, vai encostando para a esquerda, sinalizando sempre, aguarde, o veículo de trás simplesmente vai esperar, tá? E você vai com segurança.